O estado de Rondônia, que sofre desde o início do ano com a cheia recorde do Rio Madeira, vai receber mais 827 mil reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Esses recursos se somam aos outros 5 milhões de reais que o Ministério da Integração Nacional já havia liberado anteriormente ao estado.